Vocês, they don't cry, vocês don't cry Não consegui tirar essa música da Anitta da cabeça E como vocês podem ver, eu tô fazendo uma hidratação no cabelinho, tô fazendo uma pequena E eu usei, só pra explicar, né gente, essa máscara de reconstrução de unicórnio É ótima e baratinha É de que marca que é, da Connection E outro também é da Connection, pra cabelo, realmente ui É um lado, como é o meu, não, esse é da origem, gente Com um efeito pra ir meu cabelo já um do lado Eu gosto que ele deixe mais marcadinho ainda Mas o vídeo não é sobre isso, eu vou testar as máscaras chinesas Te peço que deixe o like, curta, compartilha Eu tô feliz assim, acho que não tô com problema nenhum, né? No sábado é a nessa metade Mas eu tô aqui, tô na alegria, tá bom? E eu acho que... Só preciso falar, abrigo faz um certo tempo, mas eu não sabia Porque eu saio um pouco, por causa dos problemas mínimos e tal Já sabe Então, tem uma lojinha chinesa, se chama La Femme Mas eu, assim, não, que eu pesquiso as coisas Eu já vi que ela é uma rede de lojas Tem várias cidades e tal Os chineses vieram ficar ricos Porque, sério, a mulherada pira E eu, particularmente, eu só vi essas máscaras que jogam Que se jogam no copo de água E elas crescem na internet Louca pra testar Tá escrito em inglês, graças a Deus, mas em chinês Porque você fala muito pouco chinês Tem uma lojinha dessa aqui, é raridade, sabe? Pra gente, é aqui essa cidade pequena Essa globalização, muita coisa A moça, ela me explicou que essa aqui é de hidratação Mas é limpeza, então eu vou passar pra gravar essa Porque eu só vejo no TikTok, nos Instagram, enfim Só que eu acho que eu preciso de um copo de água, meu Ou será que dá uma lojinha? Peraí A questão do copo, eu tava lendo aqui as instruções Mas eu entendo muito mais em inglês Então tem em inglês, em francês Em algum outro aqui que eu não sei o que é Em espanhol, italiano e russo Acho que eu me dou mais com o italiano Com o inglês, tá pra inglês mesmo O meu úster, meu úster, make-up tool With specialty designer, ou seja, uma máscara de pano Foi desenvolvida, sweet day for all skin types For desenvolvida, por para todos os tipos de pele I'll help you to perfect makeup I'll help you to make a perfect makeup Easy to care, fácil de carregar Is your best choice Estava com dúvida de onde eu abria Peguei um copo, gente, tá meio encardido De refrigerante Mas eu só tenho desse assim Eu tenho desse então, mas acho que dá pra ver Tá limpo por dentro É isso que importa Misericórdia, amigo Achei aqui Tá com dificuldade achando que a água Abre aqui Ai, vamos ver a mágica Nem sei como é que funciona o genês Só que eu quero gostar de beber Isso aqui é uma máscara social Olha pra viagem Que eu achei Tem que cumprir com a promessa, né Essa aqui é a limpeza Então, vamos lá Eu comprei dois pacotinhos de casa É baratinho Vamos aproveitar Ai, gente, tô nervosa Estou com a minha pele limpa Lavei com sabonete Nivea E o meu É alga Não é alga marinha De sal marinho Da abelha rainha Que é tudo assim Eu tô com o ruso Até acabar E eu vesti Com o problema Ai, peraí Ui Tô nervosa Porque hoje tá meio tarde Se eu estiver falando Eu sou sofrada Com casa Porque estou fazendo Eu sou para Down Ou seja, eu sou para Madrugada Eu tenho que abrir Descansei hoje, né Domingo É domingo Fui na igreja Lavei umas coisinhas Dos meus bichos Descansei Dei uma dormidinha Me estressei também Mas enfim Então, sofrou o horário Só porque amanhã Tem que trabalhar E eu não vou acordar cedo Pra fazer isso não Vamos lá Enxerar d'água Deixar aqui Em cima Mata Olha esses copos Ali Ai, peraí Não, mas agora A forno tá ardido Realmente É de muita coxa-cola Isso Isso Que legal Que legal E agora o que eu faço Eu só pego Eu não sei como é que usar essa A de hidratação Após covid Tô engasgada A de hidratação Acho que eu não sei Como é que usa Aqui não Ai, não sei Como é que eu faço Calma Acho que é essa Você pode tirar o Desperto da água E limpa a pele Mais ainda Uma limpeza profunda É com as loviáticas Mesmo E a pele delas Ele pêssego Vamos confiar Essa eu vou pra tirar Maquiagem Apesar de Ali Tá falando Que é pra preparar A pele Limpar a pele Pra maquiagem Tipo, toca gostosinha Passando o pescoço Assim Eu tô ali banhinho E eu tô em coberinha Vou tomar daqui a pouquinho Depois que a máscara Não sei Eita Já tô Já tô tomando Banco Ai, gente Eu tô emocionada Só tinha visto As coisas da internet Que beijo Acho que é da limpeza É isso Agora vamos A de hidratação A de hidratação Mais difícil É a de hidratação É a daquela Que tem o da Ocruzinha Como é que tá escrito Beauty Makeup É da May Uster Uster também Não tem inglês Espanhol Sou ruim de spell Meca tudo E fiz peça de designer E se for always Que a mesma coisa Pra todos os tipos de peça Diz a mesma coisa Só que em finais Diz É a família da escolha Vamos ver A bebida da casa Então tá aqui Olha que bonito Isso aí Tirei Vamos ver Vamos ver Como é que é Agora Se não for Daí Que a pessoa Fica muito Deprimida Talvez Seja daqueles Que tem Que falou Que não Não quero Que seja Se não Gostou Fazendo enganosa Vou lá Recalar Com x Tá Me produzi Ó A xenofobia Enfim Vamos lá Vamos pôr no copo Joguei Aqui Deixa eu arrumar Direito Essa tá Demorando Poder 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 Diferente Ah Gente Mas Isso é Mais Mágico Eu Que olhando Pensando Que se Que olhando Que olhando Eu Tô Tô Assim Olha Caralho Como é Como é Tô 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 Calma gente Ai eu nunca fiz isso Agora sim Tô me sentindo Vlogueira Raiz Vlogueira De verdade As Iazística Tem um cheirinho Leve Eu não sei nem Por um Diacho Desse Descrito Ah Tô Emocionada Gente Vou dormir Assim Agora Ai Que tudo Só acho Que é um Pouco Pequeno Com a minha cara Aqui Tireza Tem a cara Menor Que as Nossa Minhas Crianças Eu Que Não vou Rassar Pro meu Irmão Gente Sério Tirei Não vou Aqui Tirei Tem que ficar de direito Pelo amor Deus Ficar Massageando Me parece que eu passei uns perrinhos agora a pouco, ai meu Deus, sabe quando você tá triste, dinheiro resolve, se não tivesse dinheiro não comprar uma máscara, se não comprar uma máscara não tá acontecendo, eu sei que dinheiro não é tudo, tá gente, eu tô só brincando, maquia ajuda a trazer alegria, é isso, eu vou, eu não passei nenhum outro produto hidratante, só limpei com o vincinho lá, e agora eu tô com a hidratação, e daí depois eu mostro como daí lanterna, que aqui eu tô sem, não sei se dá pra perceber, pra ver como que ficou. Olha, eu tô machinando essa, quanto tempo que deixa, eu não sei, eu deixava nove horas, como que o botão tá tirando, tô machinando. Essa vez, você presta? Para de ser doida! 2.000 anos depois A gente passou muito bonitinho, usando o que tem que ser doida, o ideal é pra se secar, tá bom? E aí? 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 Vem me dedi já? Mãe? E aí? Eu, porém, eu vou jogar aqui e aí? E aí? Eu tô aqui? E aí? Eu tô aqui? Mas o brilho que eu tô falando é essa da água aqui na testa. Agora sim, minha pele tá bem espinha. Não caranguei aqui no Rio Grande do Sul porque acabei de espirrar, né, tá noite. Minha pele eu tô sentindo lá, eu fiquei macia, geladinho, molhado, né, todo mundo. Eu achei creme, não sei, eu gostei, uma hidratação boa. É, mas eu acho que resultado, o resultado mesmo eu vou ver amanhã, né, então eu mostro minha pele sem make, sem nada amanhã. Eu vou passar, lógico, meus cremes, meus céus, vou tomar banho agora. Mas eu deixo com o takezinho dos cremes que eu passei, os céus, e talvez eu passe só céus. E nem sei. Ah, nem sei de tanto. Vamos ver. Macia, tá? Amanhã. Valeu. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.